Eu gostei de chegar aos 70 anos pelo número 7.0, mas na verdade eu não me sinto com 70, não. Porque a gente pensa assim, ah, tem 70, tá velhinha, dói aqui, dói ali, dói tudo, mas eu sei lá o que é você ter 70. Ai, pelo amor de Deus, como é que eu me defino? Uma mulher que não para de fazer as coisas nunca. E o que eu entendo por não fazer as coisas? Eu preciso estar apaixonada, apaixonada por um livro, apaixonada, agora eu estou apaixonada pelo Oliver Sacks. Eu gostei porque eu ganhei nos 70 anos. E eu não, aliás, eu conheci ele no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, ele tinha, eu estava tomando café da manhã e ele passou e eu, Oliver Sacks. Mas eu gostei de ler esse livro, que é um livro que, a biografia dele, e na verdade é uma biografia que antecipa a morte dele. Uma coisa nova na minha vida em Porto Alegre é que eu estou fazendo terapia, voltei para terapia. O Abrão foi o último psicanalista que eu fiz terapia aqui em Porto Alegre. Depois, no Rio de Janeiro, eu continuei. Mas eu precisava, porque tem a tal da história que foi difícil de superar que eu perdi o noivo num acidente de carro três meses antes do casamento. Então, a minha irmã Lena, o mesmo nome seu, disse vai para a terapia e eu resisti, mas foi a única forma de eu juntar os caquinhos e seguir a vida. Na verdade, eu acho assim que os cacos foram colados e sedimentados com o teatro, né? Eu lutei muito, eu fiquei, muito tempo da minha vida, eu fiquei dizendo que o teatro não era terapia, que era uma técnica, é uma técnica, mas que ele é terapia também, é, para quem faz e para quem vê. Você sabe que eu peguei essa peça em 2009? Eu li uma crônica da Marta Medeiros, que é isso que eu digo na peça, e ela fazia uma resenha do livro que estava recém lançado do Abrão Zlavutsky. Aí eu comprei o livro, li, e a primeira coisa que eu vi foi a palavra desamparo. E eu fiquei doida pela palavra desamparo. E aí eu fiquei, durante seis anos, eu fiquei nessa batalha de procurar, de ver. A primeira pessoa que eu entrei em contato, claro, foi com o Abrão, e ele, hoje ele é um grande amigo meu, um incentivador, e a partir disso aí eu comecei a trabalhar o desamparo. E aí, quando eu chego a Porto Alegre, Gilmar Messias me leva para abrir a sala de música. E aí eu faço outra descoberta, ao entrar em cena. O eu é nós. Porque o nome da peça, o livro se chamava Quem Pensas Tu Que Eu Sou. Onde eu tirei a palavra desamparo, e aí, durante seis anos, claro que teve um amadurecimento incrível desse espetáculo. E quem pensou que eu sou, eu tinha que entrar em contato com a editora da Unicinos daqui, eu tinha que botar, não quero. Depois eu pensei que podia ser uma frase do Montaigne, eu como assunto, eu como argumento, aí eu fui para o Rio de Janeiro, e de repente eu me dei um estalo, eu disse, mas escuta isso, tudo é eu. Aí eu falei para uma amiga, que tal? Ela disse, eu, pode botar eu, é bonito. E aí, ela é uma peça curta, porque eu queria falar com o público, eu queria uma coisa que eu falasse diretamente com o público, e o teatro pós-dramático me possibilitava isso, de eu conversar com o público. Olha, eu vou te dizer o que eu digo em cena, é como se fosse um liquidificador. Você pode botar tudo o que você quiser dentro desse liquidificador. Ou seja, tem muita coisa que é verdade, que faz parte da minha vida, como eu contei para você, que o meu noivo morreu quando eu faltava três meses para o casamento, tem em cena, isso é verdade. Mas também tem muita mentida, como dizem os gaúchos, tem muito caos. Não tem um texto escrito por mim, com colaboração de Abrams Lavutsky, com colaboração de Leonardo Neto, com colaboração do Luiz Arthur Nunes, mas o texto escrito é meu, existe um texto. Agora, teatro cada dia é um dia, né? O público é diferente, então eu recebo o público, ali já começa um assunto, ali já começam a tirar fotos comigo, aí já começa a risadagem, e daquilo ali eu já pego, já vou embora. Mas pode acontecer, por exemplo, a minha mãe foi assistir o espetáculo. A minha mãe disse assim, ó, quando você nasceu, você chupou o nariz de uma criança que foi te visitar. É impossível, né? Tudo bem que eu tenha bloqueado muito ao nascer. Mas, o que é mãe? Então, este faz parte de um teatro pós-dramático. Eu disse, oi mãe, oi Léo Ferlauto, fala, esse aqui é Léo Ferlauto, esta aqui é Irene Britsky, o Zeca Kechalovski, ai que bom que você veio, Zeca, que delícia que você veio. Mas isso aqui, mas acontece que eu amo o improviso, adoro. Por exemplo, este programa aqui, eu estou adorando essa liberdade aqui, essa coisa assim, fala o que quer, saber que a Silvia é ariana, que eu sou ariana. Você quer ver uma coisa? Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 20 anos, ele recém tinha morrido. A Lulu Martini, que era atriz do grupo de teatro Província, que é a professora de história aqui da URGS, e a minha íntima amiga, ela disse assim, você é diferente de nós. Eu não entendi o que era. E é exatamente isso que você está dizendo, exatamente o que a Silvia diz. Uma tragédia pode modificar a tua vida. E eu acho que modificou. As tragédias, elas são para a gente, são tristes, são dramáticas, mas são para ser capitalizadas. Você não vai passar a vida inteira puxando caixão, né? Para isso é que tem a... nem correntes. Para isso é que tem as terapias. Nós tivemos muitos problemas com a ditadura. Tinha que levar os textos para a censura, que era na rua Paraná. Foi um momento bastante difícil. Mas eu tive a felicidade de encontrar naquele momento, na faculdade, um grupo de pessoas fundamentais para que se formasse o grupo de teatro Província. Vamos dizer que a gente driblava a censura. Nós montamos o Frente Verruna e nós fizemos muitos trabalhos, muitos trabalhos, criação coletiva. Essa noite arranque a máscara da face, improvise. Sarau das 9 às 11, colaboração com Caio Fernando Abreu, Luiz Arthur Nunes e o Caio escreveram. A partir de improvisações nossas, muita colagem, muito teatro pós-dramático, sem se falar, porque agora está na moda falar em teatro pós-dramático. Nós temos uma história linda. Montamos o sonho de uma noite e verão. Muitas coisas o Província tinha. O Província não tinha o rótulo como tinha o Arena, o rótulo positivo de teatro político. Mas nós fazíamos teatro político junto com a Ana Maria Taborda, que também fazia um teatro político. Eu fui primeiro fazer o meu mestrado em Paris. Fiz mestrado lá, lá me politizei, lá fiquei feminista. E quando eu cheguei aqui, antes de sair de lá, eu fiz mestrado em teatro e educação. Antes de eu sair de lá, eu já fui convidada para ser professora da URGS, da faculdade que me formou. Então, eu venho para cá e quando eu chego aqui, eu sou convidada para fazer, para ter um programa na televisão Guaíba, que se chamava Suzana Saldanha. E também pela Liliana Raide, eu fui convidada, Sérgio Reis. E trabalhei nesse programa um tempo, depois eu fui para a RBS. E na RBS eu fiz o Variedades. Nas Asas do Teatro, foi boa pergunta, eu termino o Variedades e o Pereio passa com o Analista de Bagé. E aqui em Porto Alegre, quatro atores saem do elenco. E ele pega pessoas daqui. E entre essas pessoas, eu sou indicada, peço tratamento de interesse na faculdade e amo viajar. Uma coisa que eu nunca tinha feito com teatro só, porque sempre trabalhei, professora do Colégio Ancheta, do Colégio Rosário, do Dom Diogo de Sousa, do Instituto de Educação. Então sempre, 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 sempre saí da escola normal já trabalhando Ancheta. Então, quando eu me vi só com teatro, foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu fiquei 30 anos no Rio, porque eu fui transferida da URGS daqui para o FRJ, com uma passagem pela Unirio. Porto Alegre tem uma certa dificuldade com as pessoas que saem. Não analisei, não fiz uma análise profunda para saber por quê. Mas eu acho que é como se fosse rejeitar. Não é assim como eu disse na entrevista, como os baianos que entram, saem e entram, e tudo bem. Porque o Brasil é uma coisa só. E eu acho que é isso. Eu sempre pensei isso, sempre pensei isso. Que é difícil a gente voltar para cá. A má certa, por exemplo, eu fiz o eu, mas eu fui amparada pelo Dilmar, por uma pessoa amiga. Os amigos, como eu disse, os amigos são fundamentais. mas a cidade como um todo, ela não gosta que você saia, não. É diabólico isso, achar que tem fronteiras. Isso aqui não é um país. Isso aqui é um Estado. O país é Brasil. Brasil. Entra gente, sai gente. Que maravilha agora que estão chegando os africanos aqui em Porto Alegre. Estou encantada. Eu sempre vou comprar alguma coisa deles. Eu sou o John Lennon, já disse, imagina o mundo sem fronteiras. Eu fundei o grupo junto com a Derbal. Centro... É. Centro de Demolição e Construção de Espetáculo. Foi uma coisa maravilhosa. Foram oito ou dez anos de maravilha. Por quê? Porque é uma proposta de demolir o teatro velho e construir o teatro novo. Pois foi a Derbal que, vamos dizer assim, embora a gente já tivesse trabalhado com o teatro pós-dramático dentro da província, mas o A Derbal sinalizou para o Brasil e para fora, porque a gente viajou para fora, com um espetáculo. A Mulher Carioca aos 22 anos, ele, que eu falo no espetáculo, no meu espetáculo Eu, ele bota em cena um romance. Ou seja, a primeira... Angélica tinha 18 anos. Quando você abre o romance, você lê. Angélica tinha 18 anos. E termina o romance, termina o espetáculo com o romance. É o romance em cena. Foi uma coisa que nós demoramos um ano e meio para fazer. Todo mundo pergunta por que eu não fui para a televisão? Por quê? Porque eu trabalhava na universidade, porque eu sou aposentada da universidade. Televisão, você não sabe se você vai gravar às seis, às sete, às oito, à meia-noite, a uma. Isso aí a vida acadêmica te dá uma certa regra, uma certa... Sabe, você tem um compromisso com os teus alunos, eu sempre fui professora primária, secundária. Então, para mim, sempre foi difícil a televisão. Eu fiquei muito aconchegada dentro do grupo. Depois eu trabalhei com o Geralt Thomas, depois eu trabalhei com a Derbal fora do grupo e sempre com o Luiz Arthur. Mas eu acho que a televisão tem uma coisa que é o seguinte, você tem que ter casca para trabalhar em televisão. Se você não tiver casca grossa, você não trabalha na televisão. E eu não tenho. Eu gosto assim, de estar aqui com pessoas que eu gosto, que eu telefono, vão fazer o programa, vão fazer o programa. Ah, o cinema adoro, adoro. Ganhei o Kikito, de atriz com adjuvante, com separações, com o Domingos de Oliveira. Trabalhei no teatro também com ele. Eu vou entrar em cartaz agora em julho, na Casa de Cultura Mário Quintana, com eu. E falta muita coisa. Ainda não cheguei no Rio, não cheguei em São Paulo com essa peça. Recém comecei. Demorei seis anos para fazer. E meu anólogo tem uma coisa, você não para de fazer nunca. E eu quero ver se faço um encumprido essa peça com esse nome que eu gostei muito que é Eu É Nós. Um aço. Agora, vamos lá. Um aço. Um aço. Um aço. Um aço. Obrigado.